As vítimas de João de Deus continuam aparecendo. Ele pegou a minha mão direita e colocou na região da barriga dele. Da barriga. Falei, olha, todo movimento circular que eu fizer na sua região do útero, você vai fazer em mim. Porque a gente precisa estar conectado, sincronizado. Foi quando ele colocou a mão na minha parte íntima. E aí eu, por impulso, falei, aqui não tem nada de espiritismo e saí. Entendeu? Saí e voltei para onde a minha mãe estava, que era a sala maior. E assim, já estava toda trêmula e ela me perguntou o que foi. O que aconteceu? Você está toda transpirando, toda trêmula. E aí ele saiu lá de dentro, já falando, não, isso é a canalização de energia. A mulher procurou João de Deus para um trabalho da faculdade. Eu era estudante de turismo e eu tinha o interesse em fazer a minha monografia em turismo religioso. Ele falou que eu era médium e que para a gente poder começar a trabalhar essa mediunidade, a desenvolver essa mediunidade, a gente precisava fazer o trabalho de realinhamento dos chakras. Ela diz que teve medo de denunciar. Cheguei a comentar com uma pessoa em Abadjânia que essa pessoa me falou, olha, não comente isso com mais ninguém, não fale isso com mais ninguém, porque ele é uma pessoa extremamente poderosa e ele não brinca, ele manda matar, sabe? Então isso já me retraiu. A administração penitenciária informou que João de Deus passou mal na cadeia, mas foi atendido e medicado pela equipe de saúde. Eles dizem que o quadro clínico do médium é bom e ele está tomando toda a medicação necessária. João de Deus já virou réu no primeiro processo na Justiça. O Ministério Público está perto de concluir um novo inquérito. E a Polícia Civil mandou para o Judiciário toda a investigação referente às armas, joias e pedras preciosas encontradas na casa dele. E ainda o investiga por estelioneto e lavagem de dinheiro. Ele tem que pagar. São centenas de mulheres que foram realmente abusadas. e isso não pode ficar impune.